Apague a luz Do começo Pra curar essa ferida É preciso doer Pra enxergar um novo dia É preciso entender que amores são assim Abre a janela, vai ventar Pra cada página voar Deixa pousar um outro tempo Olha pro céu e sente o chão E quando gostar da solidão O novo amor invade o peito Pra recomeçar a vida Te ensina a viver Pra enxergar um novo dia É preciso entender que amores são assim Amores Amores Vem e vão Amores Nunca vêm e vão Amores Vem e vão Amores Amores Nunca vêm e vão Amores Por essa ferida É preciso doer Pra recomeçar a vida Te ensina a viver Pra enxergar um novo dia É preciso entender que amores são assim Amores Apague a luz Apague a luz Já vai passar Amores 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 Amém